E aí, massa! O 2023 finalmente chegou e assim como no ano passado que eu fiz um vídeo sobre salário mínimo na Irlanda, esse ano não vai ser diferente. Vídeão sobre salário mínimo de 2023. Será que aumentou? Será que diminuiu? Fica até o final desse vídeo porque eu vou te dar muitas dicas especiais sobre o salário mínimo. Vamos lá! Se você ainda não me conhece... Como assim? Meu nome é Felipe Tavari e por meio deste canal eu te ensino muito sobre finanças na Europa. Já chega curtindo esse vídeo e se inscreve no meu canal pra pegar essa e muitas outras dicas especiais que eu dou aqui. Lembrando que eu tenho várias playlists aqui falando sobre vários conteúdos diferentes. Antes de você chegar pra mim perguntando, você dá uma pesquisada na playlist que tem vários conteúdos com o assunto mastigadinho pra você. Então vamos lá! De 2021 pra 2022 tivemos um aumento de salário. E de 2022 pra 2023... Também aumentou? Que beleza! É, a pessoa que eu ia falar ia diminuir, né? Sempre que o salário aumenta a gente fica feliz, não é mesmo? Lembrando que o salário mínimo na Irlanda não é igual no Brasil. Como assim, Felipe? O salário mínimo no Brasil ele é por mês e o salário mínimo na Irlanda ele é por hora. Quanto mais horas você faz, mais dinheiro você também ganha. No ano de 2023, se você querido irlandês agora tá indo pra Irlanda ou se você for brasileiro e tiver a intenção de ir pra Irlanda trabalhar ou estudar, o salário mínimo ele é de R$11,30 agora. Suponhentemos que você vai fazer 40 horas por semana. Normalmente uma média faz, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais. A gente sabe que às vezes estudante tem a proibição de fazer mais horas do que 20. No fim das contas, a maioria das pessoas faz hora por fora, não é indicado fazer, mas a maioria das pessoas faz, a gente sabe que faz. Mas quem for estudante tem a possibilidade de fazer essas 40 horas nas férias, por lei. Então nas férias você pode esculachar de fazer hora, beleza? E se você fizer essa média de 40 horas, com esse salário a R$11,30 você vai ganhar em torno de R$452,00, beleza? Lembrando que o valor anterior era de R$420,00, então tivemos um aumento de R$32,00 no salário mínimo, levando em consideração uma hora de 40 horas. R$30,00, meu Deus, mas como assim é muito pouco pra você ganhar por semana? Depende, porque eu digo pra você, com R$30,00 dá pra fazer bastante coisa, viu bebê? Dá pra fazer bastante coisa, se você for na baixa tomar uma, a parte é R$4,00, então dá pra você chegar... Caindo! Dá pra você fazer a feira da semana, pegar ônibus a semana inteira, comer uma comida decente, boa, em algum restaurante legal. Na Europa, na Irlanda, você tem a possibilidade de fazer várias coisas. E lembrando também que esse caulo que eu tô falando aqui pra você é de 40 horas, beleza? Se você fizer 50, 60, você vai ganhar mais. E lembrando também que eu não tô colocando aqui o valor das taxas que você vai pagar. Até porque o valor das taxas depende da quantidade de salário que você tem por ano. Tem uma playlist exclusiva falando sobre taxas, se você quiser dar uma olhada lá, aí você tem uma base melhor. Agora sim a gente levar um cálculo mensal agora, vamos lá. Vai ser esse valor de 452 euros por semana vezes 4, dando um valor de 1.808 euros por mês. Beleza? Um valor interessante? É um valor quase o salário mínimo aqui do Brasil, né? Se você considerar o valor absoluto. Em 2022, esse valor era de 1.680. Então lembra-se daquele valor? Ah, é só 30 a mais, mas é 30 por semana. 30, 30, 30, 30. Tem uma observação muito importante aqui pra falar. Porque o salário, ele depende também da idade. É exatamente isso. Porque os adultos, normalmente, eles têm um salário mínimo, certo? De 11,30, por lei. Tô falando aqui por lei. Já quando você chega nos 19 anos, esse salário fica um pouco menor. De 10,17. Com 18 anos, esse salário é de 9,4. E quando você é menor de 18 anos, você tem um salário de 7,91. Isso pela legislação. Só que, vamos combinar aqui, galera. Quando você é de menor, você tá estudando ainda. Então, provavelmente, você não vai trabalhar. Quando você fica de menor, a maioria dos estabelecimentos, eles pagam o mínimo. Uma coisa é o que tá escrito no papel. Outra coisa é o que acontece, né? Mas é bom eu te falar aqui pra você ter uma base. Se acontecer, você fala. Meu Deus, como assim? Aconteceu por causa disso. Se acontecer. Então, Felipe, mas como assim? Esse salário, eu quero converter por real. Então, eu vou colocar aqui um valor em real pra você. Esse valor em reais, 1.808 euros. Hoje, no dia que eu tô te falando hoje aqui, que o euro tá 5,55, você tem uma quantidade de 10.028 reais. Esse é o valor do salário mínimo da Irlanda convertido pra reais. Lembrando também que, na Irlanda, a possibilidade de você comprar as coisas é muito mais fácil. No Brasil, com quanto tempo você demora pra você comprar um iPhone? Se você ganha salário mínimo, demora 10 meses, 1 ano. Mas, na Irlanda, se você ganhar um salário mínimo, em um mês, um meizinho, um meizinho, um meizinho, você consegue comprar um iPhone, se você quiser. iPhone novo. Tô falando de coisa vagabunda. Tô falando de iPhone novo. Só por essa comparação, você pode ter uma ideia aí do poder de compra que você tem com o euro na Irlanda e com o real no Brasil. Agora, eu quero saber de você. Me fala aqui. Será que vale a pena você trabalhar na Irlanda e ganhar um salário mínimo? Será que vale mesmo? Comenta aí nos comentários. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se você gostou ou não, diga aí, curte o vídeo ou descurte o vídeo. E até a próxima!